Lavo minhas mãos, eu falo com ti Meu bem, pra você eu tô nem aí Você que tenta passar de mim Necessita ser de novo meu fim Eu sou do tipo que tá nem aí Eu sou do tipo que tá nem aí Dos pés da cabeça eu me acho tão perfeita Sim, 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 melhor do que você Eu sou com toda certeza Sim, sim, você tenta me atacar Mas nem alcançar, desistamos Façam um favor, yeah Não se acha muito pra quem só é um nada Você se acha única, meu Deus, coitada Meu bem, se coloque no seu lugar Porque eu sempre amo Lavo minhas mãos, eu falo com ti Meu bem, pra você eu tô nem aí Você que tenta passar de mim Necessita ser de novo meu fim Eu sou do tipo que tá nem aí Eu sou do tipo que tá nem aí Eu sou do tipo que tá nem aí Meu bem, não adianta cê chorar Desse jeito você só vai fracassar O blame é seu, eu não vou tentar arrumar Se aproximou de mim tentando ser minha amiga Mas no final tinha intenções ruins Virou inimiga A melhor daqui chegou Eles todos para mim olhou Meu bem, se coloque no seu lugar Porque eu sempre amo Lavo minhas mãos, eu falo com ti Meu bem, pra você eu tô nem aí Meu bem, pra você eu tô nem aí Você que tenta passar de mim Necessita ser de novo meu fim Eu sou do tipo que tá nem aí Eu sou do tipo que tá nem aí Eu sou do tipo que tá nem aí Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Transcrição e Legendas Pedro Negri